Estudantes que estão em Dublin, eu escolhi hoje uma das praias mais bonitas, na minha opinião, aqui em Albufeira, em Portugal. Se chama San Rafael e a Praia da Coelha também é incrível. Só para explicar um pouquinho para vocês, que são estudantes, o estudante ganha esse salário mínimo de 600 euros em Dublin. Pode sim, tem o direito sim, pagar aluguel, alimentação, diversão e se organizar para poder viajar e conhecer esses destinos. Apartamento aí, self-catering, que é um apartamento de dois quartos que vocês podem ir no supermercado, aproveitar para cozinhar. E aí fica mais econômico. A gente está falando aí em torno de 20 euros por pessoa por noite. Passagem saindo de Dublin para esse lugar maravilhoso. Olhem isso, eu estou passada. Passagem saindo de Dublin, 80 euros e de volta, tá? Malinha pequenininha da Ryanair, não se apaga não, coloca dois biquínis dentro, três bermudas, chinelo havaianas e um protetor solar pequenininho. É só disso que vocês precisam e é só apreciar a natureza, tragam o seu belo e bom livro, sabe? Sente na beira da praia, escute o histórico desse mar e descansem para recarregar a energia. Um beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho